Bola para o Cicinho Tem o Marcelinho ali por dentro Bola de letra para o Elvis Gustavo Nery pode até tentar o tiro Preferiu a jogada por dentro Marcelinho deixou passar Chegou no Antônio Flávio de cara Bateu, Vitor vai entrando Tira o zagueiro a gol GOOOOOOOL Do Santo André Antônio Flávio A deixada do Marcelinho No meio da defesa do Grêmio Desnorteou todo mundo O Grêmio parou E de repente o Antônio Flávio apareceu Livre na cara do Vitor Verde Não está mais comigo E a zaga do Grêmio não percebeu O Antônio Flávio livre do lado de cá O Vitor ainda chega a defender A bola passa no meio das pernas dele Toca no pé da trave E realmente entra Fica ali um espacinho Entre a linha e a bola Quando o zagueiro do Grêmio chega 1 para o Santo André 0 para o Grêmio E aí